Só tem filho do Senhor, e filho ele nos fez Maneja bem na rima, Romanos 8, 16 Realidade que impere, confere e não compromete Vem, 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 vem Desceu pra pista o Saddam Hussein Não tem ninguém, não tem refém Posta atitude atrasa alguém Navi com os meninos, menino é problema Gladiadores na arena Habilidade, habilidade, habilidade suprema na cena Sem piedade, sem piedade nem pena Habilidade suprema, vem, 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 vem Não tem pra ninguém Paninamite, subisse Vem, 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 não tem pra ninguém Volta de crime, aderite Me queda Londres, que me meldi Quem tem dinheiro, define aqui Apreciando o bombinho, vários enxos no caminho mesquinho Me mata pro fim Guento São Jorge, vem de Nissan, de Nissan Tricilindro, jacos e gorros, gorros de lã Sente as pancadas, pancada da banda Contra de mais um delito Como explica o talarico Chamando as dona pra perto de mim Nada de amor bandido 14 quilos de ouro Deixa carco dos pescoços Data diamante e uma xeruqui Fungando o fundo do poço F parto das mãos 40 quilos солicotas É Sobredão, ratatá É Sobredão, ratatá Quinti, rajada, diah Quinti, rajada, diah É Sobredão, ratatá É Sobredão, ratatá É Sobredão, ratatá É Sobredão, ratatá Kit rajada de Glock Várias rimas no estoque Kit rajada de Glock De 380 pistola para FAO e oitão Os menino de 300 porta ponto 40 Matando e voando na pista milhão De Londrina a Goiânia a fena é momentânea Flair, só ideia insana Os muleque não espana pois sabe que inflama E aqui ninguém me engana Quero grana, quero grana Pode dividir tudo em grama É só colar com nós Se quer sair da lama Mas, quantos que vão tá lá Quando o bicho pegar quando a casa cair São os mesmos que vão tá do seu lado Pra ripar quando o céu abrir Então vem, então vem, então vem Que tem, então vem, então vem Conta das azul de 100 Salve, salve, Gustavinho Tamo junto até o fim Longe ou perto do Peri Eu sei ver se é assim Vários vão tramar meu fim se fazer de amigo É sombridão ratatá É sombridão ratatá Kit rajada de AK Kit rajada de AK É sombridão ratatá É sombridão ratatá É sombridão ratatá Kit rajada, 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 rajada Rajada de AK É sombridão ratatá É sombridão ratatá Kit rajada, 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 rajada Rajada de AK beer ajada, rajada, rajada, rajada,ских tur Kesome Arbidão ratatá atriado zit Led bitcoin Legenda Adriana Zanotto